Sportinguistas de coração, hoje temos um assunto que está a agitar os bastidores do nosso esporte. Vamos falar de uma possível transferência que pode mudar completamente o ataque da nossa equipa para a próxima temporada. Mas antes de mais, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite este momento para clicar no botão de inscrição e ativar as notificações. Assim, não vai perder nenhuma atualização sobre as novidades do Sporting Clube de Portugal. E claro, se gostar do vídeo, deixa aquele like para nos ajudar a continuar a trazer conteúdos de qualidade. Agora, vamos direto ao ponto. Todos sabemos que o Sporting tem estado empenhado em reforçar o seu ataque, e o nome de Onidis tem sido o principal alvo da administração. Desde abril, o avançado do Panathinaikos tem estado no topo da lista de desejos de Rubem Amorim, mas as negociações com o clube grego não têm sido nada fáceis. Já foram feitas três propostas, a primeira de 18 milhões de euros, depois 20 milhões, e a última, 20 milhões mais três em bônus. E, apesar de todo o esforço, a resposta do Panathinaikos tem sido negativa. Mas será que o Sporting vai desistir tão facilmente? Parece que não. Com a intransigência dos gregos, a administração leonina decidiu acionar o plano B. E aqui entra um nome que está a causar grande agitação, Vitor Roque, o jovem de 19 anos que tem despertado a atenção de gigantes europeus, incluindo Betis. Hugo Viana, o nosso diretor de esportivo, está em Espanha, mais precisamente na Cataluña, a tentar convencer o jogador a considerar uma transferência para Alvalade. Agora, a situação fica ainda mais interessante. Segundo a imprensa espanhola, Vitor Roque estaria inclinado a dar preferência ao Betis, mas o Sporting não está fora da corrida. Pelo contrário, temos um trunfo importante. O Barcelona, clube que detém os direitos do jogador, precisa urgentemente de vender para poder inscrever novas contratações, como Dani Olmo, e é aí que Hugo Viana está a trabalhar intensamente para garantir uma base de entendimento com o Barça. Imagina só, esportinguista, um ataque com Vitor Roque. Seria uma adição incrível à nossa equipa, e as negociações estão a avançar. Enquanto Betis propôs um empréstimo de dois anos com compra obrigatória em 2026, o Sporting está a oferecer uma proposta mais imediata, 20 milhões de euros mais bônus. A decisão final pode estar por horas, e a nossa administração está a fazer de tudo para garantir que o jovem talento brasileiro venha vestir a nossa camisola verde e branca. E agora, queremos saber a tua opinião. Achas que Vitor Roque é o reforço que o Sporting precisa para alcançar novos patamares? Ou preferias que continuássemos a insistir em um anidismo? Deixe o teu comentário aqui embaixo e vamos debater juntos sobre o futuro do nosso Sporting. Não te esqueças de te inscrever no canal e de ativar as notificações para estarem sempre a par das últimas novidades. Obrigado por assistires e até o próximo vídeo. Viva o Sporting!